Olá, meus natos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo a pedidos, tá? E eu sei que vai ajudar muitas meninas que, assim como eu, estão começando nessa carreira aí de cabeleireiro, tá bom? Me pediram muito depois que eu mostrei as fotos no Instagram, que eu transformei a minha sala em um salão de beleza. E hoje eu venho gravar pra vocês, tá? Não reparem o cabelo porque a pessoa dormiu sem touca. Resolveu emborcar as pontas do cabelo e chegou na rua e dormiu sem touca e ele ficou assim. Tá até bonitinho, tá arrumadinho. Então vamos lá, né? Batei um papo sobre aí como eu montei o meu salão sem gastar horrores, né? Fica aí como dica também pra vocês, certo, meus amores? Se você não gosta desse tipo de vídeo, pula pro próximo, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar a falar, não se esquece de se inscrever no canal, dá like, compartilha o vídeo, tá? E deixa aqui seus comentários que eu vou adorar aí responder a cada uma de vocês. Vamos lá, né? Bom, meninas. Você sabe que eu entrei no curso de cabeleireiro em agosto, mas quem me acompanha há muito tempo, eu já tinha começado a trabalhar com o cabelo atendendo a domicílio. Eu dei uma pequena paradinha porque eu sofri um acidente, tive que parar um pouquinho, organizar a minha vida e resolvi tomar um curso. E eu resolvi montar o meu salão em casa. Primeiramente, por que eu resolvi montar o meu salãozinho em casa e não alugar um ponto? Gente, custo-benefício, tá? Vamos dizer assim, se vocês estão começando agora e estão sem grana, né? Pra poder investir em um ponto, ah, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que comprar lavatório, eu preciso comprar cadeira, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu preciso comprar produto. Ah, mas tenho que alugar um salão. Então, gente, um ponto comercial é aqui, eu só acho, a partir de 500 reais, 800 reais. Então, fica um pouco difícil pra quem tá começando agora. Se você tiver uma varandinha, a sua sala, um quarto que você pode fazer de salão, faça. Faça, faça porque vai ser bem melhor, vai ser uma economia enorme. Assim, você pode tá montando o seu salão aos poucos, comprando um lavatório, comprando cadeira, comprando produto. E quando você tiver com tudo montado, você vai e aluga um ponto. Fica bem mais fácil e você não vai ficar tão estressado assim, pensando no que eu vou fazer pra poder pagar esse aluguel. Sabe, né, que no começo é um pouco difícil, é um pouco complicado, porque a gente cria uma expectativa tão grande e depois acaba se decepcionando. Porque começo sempre é difícil. Eu, acho que há dois anos atrás, quando eu fui alugar, alugar não, fui pro salão da minha ex-cunhada ficar lá, eu vi o quanto foi difícil pra mim. Não tinha cliente, então eu ficava o dia todo sem fazer nada. E é frustrante isso. Quando você investe, quando você aluga, você sabe que você tá pagando um ponto, você precisa daquele dinheiro, poder pagar o próximo mês. Fica um pouco frustrante e a gente acaba se desanimando. Acontece muito. Então, a dica que eu dou a vocês é o seguinte. Se vocês têm a possibilidade de colocar na sua casa, coloque. Faça a sua clientela e futuramente você aluga um ponto ou até compra um, que é no meu caso. Eu futuramente, eu tô pensando em alugar, em comprar um ponto. Como é que eu vou fazer isso pra comprar esse ponto? Sabe o que foi que eu estimulei na minha vida a partir do mês de março? Eu vou tirar todo mês 200 reais de tudo que eu fizer no mês. Tanto faz se for o ganho do youtuber, ou o meu trabalho por fora, ou um cabelo que eu faço. Se eu fizer um cabelo, eu vou tirar 10% desse cabelo que eu tirei, que eu fiz. Vou guardar, porque é esse dinheiro que vai me dar uma possibilidade de eu comprar um ponto comercial. Nem que seja uma biboquinha onde caiba o meu balcão, a minha cadeira e o meu lavatório. E é assim que a gente pensa no futuro. Então, eu vim aqui falar pra vocês, dar algumas dicas pra vocês, falar com vocês. Como foi que eu montei o meu salão de casa e quanto eu economizei. Primeiramente, tá começando agora? Tá com sua receita baixa, né? Tá complicado? Você tem filho, você não trabalha, as contas pra pagar e não sabe quando começar? Não se preocupe, que eu vou lhe dar uma dica aqui maravilhosa hoje. Procure coisas usadas. Saia no seu bairro. Procure. Tem sempre essas lojinhas de bazar. Em cada bairro tem. Aqui em Cajazeira, a Firmaria. Tem uma em cada esquina. Procure essas lojas, tá? Saia procurando. Tem grupos no Facebook, que é uma lojinha que tem no Face, que você pode colocar nas pesquisas lá. Equipamentos usados para salão de beleza. Tem a OLX, né? Vai procurando. Barbearia, gente. Barbearia. Tem sempre alguma cadeira lá de barbeiro que eles não usam. Deixam lá pra vender e vendem baratinho, certo? O meu lavatório mesmo. Se eu disser a vocês que meu lavatório custou 20 reais, você acredita? Pois é. Eu acho que outra pessoa não compraria. Mas eu comprei. Né? Em um bazar. Perto lá da casa do meu namorado. Eu passei no ônibus. Eu vi só lá a carcassinha dele. Sem estofado. Sem torneira. Sem mangueira. Só a carcaça. Tá? Dele lá. E eu passei. Falei com o meu namorado. No dia seguinte, ele foi lá no local. E eu disse a ele. Se até 100 reais você pegue. Né? Só a carcassinha mesmo. Até 100 reais. Porque eu tava pesquisando lá no Facebook. E só tava achando o lavatório de 200, 300, 400. Porque o povo é maluco. O povo acha porque ele comprou desse preço. Ele tem que vender o usado desse preço. Tá? E eu tive a sorte de passar no ônibus e ver. E meu namorado foi lá. E o cara vendeu a ele por 20 reais. Só a carcaça. Mas aí a gente pensa. Gente, é só a carcaça. O que eu vou gastar pra fazer um estofado? Mínimo. Né? A gente pega, compra um pedacinho de esponja. Forra. Bota nele. Compra uma mangueira. Uma torneira. Bota nele. Eu acho que juntando mangueira, torneira. Eu já tinha um chuveirinho. Que era o chuveirinho do banheiro. Né? Olha aí o chuveirinho do banheiro servindo pra alguma coisa. Peguei o chuveirinho do meu banheiro. Só comprei mesmo a torneira pra adaptar. E o sifão pra descer a água pro esgoto. E se eu gastei muito, foi uns 10, 20 reais nisso aí. Saiu ao todo por 40 reais. Meu lavatório. Então pesquise. Vai nesses bazares aí da sua rua. Né? Do seu bairro. Que você vai se surpreender com cada coisa que você acha lá. Inclusive o lavatório. Né? Bom. A minha cadeira do salão. Eu tava procurando. No... Em bazares. Na lojinha do Face. No OLX. Mas também assim. Como o lavatório. Eu só tava achando de 200, 300, 400 reais. Se eu quisesse dar 300 reais numa cadeira. Eu ia comprar na loja. Porque é o mesmo preço. E eu tava procurando. Eu achei uma. Mas ela tava toda rasgada. Tava empinada. E eu ia ter. Eu ia gastar bem mais com ela. Não por causa do estofado. Mas eu ia gastar bem mais com ela. Porque eu tinha que desamassar as pernas dela. Então eu ia gastar bem mais o bolo dela. E o cara tava pedindo 180. Eu fiz. Bom. Eu tenho a minha cadeira giratória. Que é a cadeira de escritório que eu tenho. Que eu uso no meu computador. Dá pra usar ela tranquilamente, amor. Até uma cadeira plástica. Dá pra você usar tranquilamente. Até eu poder comprar minha cadeira. Mas aí eu fui abençoada. Sabe? Quando você abençoa alguém. Limpi, você quer destruir minha casa? Obrigada. Quando você abençoa alguém. Você sempre tem algo em troca. E por que que eu falo assim? Num ano passado. Eu peguei o meu carrinho auxiliar. Que eu tinha aqui do salão. Que eu não ia usar ele pra nada. Que eu ia comprar outro. E dei de presente a minha amiga do salão. A Bárbara. Que faz curso comigo. Eu dei de presente a ela. E ela. Esse ano. Me abençoou. Com a cadeira. Tá? Como eu falei a vocês. Vai em barbearia. Sempre tem uma cadeira lá. Que eles não usam. E quer vender. Pois é. O marido dela passou na barbearia. E o rapaz tava vendendo. Esta cadeira aqui. E ele comprou. A cadeira. A gente tá boazinha. Só precisa pintar. Só isso. E isso. Você sabe que isso. Pra mim. Pintura é o mínimo. Né amor? Porque a pessoa já trabalha com pintura. E gosta de fazer essas coisas. Então é só pintar. E ela me falou. Se eu não me engano. Eu acho que ele pagou 80 reais. Nesta cadeira. Tá? Eu vou botar a foto pra vocês aqui. Nesta cadeira. Ele pagou 80 reais. Olha aí. A economia. Tem gente que acha que. Tem que ter tudo novo. Pra mostrar que. Tá. Que tem um salão. Que tá tudo novo. Todos os dias. Não meu amor. Com coisas usadas. Com coisas que você tem em casa. Você monta seu salão. E economiza. Um trocado. É só pesquisar meu amor. O que você acha. Bem assim. Tá bom? Então a minha cadeira foi presente. Que eu ganhei da Bárbara. Né. Eu fiquei muito feliz. E eu essa semana. Acabei ganhando um carrinho auxiliar. Eu só vou lá buscar agora. Né. E. A gente tá montando o salão aos poucos. Eu montei o salão na minha sala. E. Eu fiz um aproveitamento maravilhoso. Gente. Eu tava com esse elefante branco aqui. Sem saber o que fazer com ele. É o painel. Que ficava a minha televisão. Né. E na época. Tem uns dois anos que eu comprei esse painel. Dois anos. Tem um ano que eu comprei esse painel. Eu se não me engano. Eu paguei nele 200 reais. Que é o painel da minha televisão. Quem me acompanha. Vem meus vlogs. Já viu muito. Esse painel aqui. Tá. E eu tava com esse elefante branco em casa. Porque. Como eu me mudei. Novamente. Eu voltei pra casa. É. Minha mãe tinha dado a estante dela. A Cailane. Então. Eu tô com um trambolo enorme no meu quarto. Depois eu mostro pra vocês como é que tá meu quarto. Um trambolo enorme de uma estante no meu quarto. E esse painel ficou sem entidade nenhuma. E eu pensei em vender. Mas aí. Meu tico acordou. E fez assim. Maluca. Você vai vender uma coisa que você pode usar. Como bancada no seu salão. Porque você quer comprar uma bancada. Olha o trabalho. Eu ia vender o painel. E com o dinheiro do painel. Eu ia comprar uma bancada. Então. O que é que eu fiz? Chamei meu namorado. Coloquei ele na parede. No local dele de novo. E medimos. O tamanho certinho. Da onde eu quero o espelho. O meu espelho vai ter. Um metro por setenta e três. Vai eu queiram derrubar alguma coisa. Que eu não sei o que é. Um metro por setenta e três. E eu vou gastar. Nesse espelho. Mais ou menos uns. Cinquenta a sessenta reais. Olha a economia que eu fiz. Que se eu fosse comprar. Uma bancada. Já com espelho. Eu ia gastar. Mais ou menos. Nessa bancada. Do tamanho que eu quero. Que é esse tamanho do meu painel. Eu ia gastar. Mais ou menos. Nessa bancada. Uns trezentos a quinhentos reais. Então. Eu já economizei. Com o meu painel. Mas se você não tiver. Um painel. Você pode comprar. Um espelho. Tá. E. Comprar. Uma prateleira. Uma prateleira. Eu vou comprar umas prateleiras. Para colocar aqui. Uma prateleira. De MDF. Na loja aqui. Eu comprei ela. De vinte. Trinta reais. A quarenta. Depende muito. O tamanho que vocês quiserem. Então. Se você colocar na prateleira. Colocar uma espelho. Amor. Você já tem uma bancada. Para trabalhar. Ai Lili. Eu não tenho como. Comprar um carrinho auxiliar. Amor. Fruteira. Fruteira. Serve. Como um carrinho auxiliar. Bem isso. Ai Lili. Eu não tenho armários. Para colocar. Os meus produtos. Amor. Comprar prateleiras. Né. Faz. E coloca os seus produtos. Não precisa. Tem porta de guarda roupa. Sua vizinha jogou. As portas do guarda roupa fora. Você corta. E faz prateleira. Você já economiza. Um trocado. Em relação. A. Como é que eu posso dizer a vocês. A. Produtos. Tá bom. Eu optei. Eu Lilian Reis. Optei. A não trabalhar. Com. Formol. Tá. E eu optei. A não trabalhar com formol. Eu não comprei. Progressiva. Nesselage. Que contém a formol. A minha progressiva. Contém aminoácidos. Tá bom. Mas. É. Eu não vou dizer a vocês. Que. Ah. Eu não vou trabalhar. Porque tem cliente. Que gosta da progressiva dela. E eu. E tem. E é difícil. Você tentar mudar. A cabeça. De alguém. É muito difícil isso. Pelo menos. Duas. Eu consegui. A não. Usar a progressiva com formol. Tá. Mas a outra. Realmente eu perdi. Ela foi no outro salão. Que aí a mulher não é. Não pensa na própria saúde dela. E vai trabalhar com formol. Gente. Vão pesquisar sobre formol. Tá. Vão pesquisar. Que vocês vão entender o que eu estou falando. Né. Porque só quem começa a tomar o curso. Meu amor. Quando você começa a descobrir um monte de coisa. O quanto formol prejudica a nossa saúde. A gente nem sonharia em colocar na cabeça. Nem pensaria. Né. Mas fazer o que. Eu já usei formol. Já usei progressiva com formol. A zap. A lisa com uma beleza. Né. Zap. Mas a zap tem formol. Então vamos lá. Eu preferi não trabalhar com formol. E fui pesquisar progressivas. Um kit de progressiva que eu queria comprar. Que não me custasse muito caro. O meu limite para comprar produto paralisamento, progressiva, selagem e botox. Meu limite era 400 reais. Eu botei uma meta nisso aí. Trabalhe com metas. Se vocês quiserem eu posso fazer para vocês planilha que eu faço com tudo que eu gasto no mês. O que eu tenho para pagar. O que eu vou ficar disponível. Assim eu comecei a descobrir o que é que eu estava gastando tanto dinheiro. Como é que eu gastava 100 reais em um dia e não sabia como. Eu comecei a retirar um monte de coisas superfírias que não ia me servir para nada. Era só para gastar mesmo dinheiro. E quanto eu consegui economizar. O quanto eu consegui ficar disponível. Eu podia pagar mil reais de conto e eu tinha 500 disponível. Porque eu comecei a cortar tudo que não valia a pena. Se vocês quiserem eu mostro como é que eu faço a minha planilha do mês para vocês. Então eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar e fui parar na Bora Bela. A Bora Bela eu comprei Botox, tratamento, comprei progressiva, comprei selagem. E eu gastei ao todo 385 reais. Qual era a minha meta? 400 reais. Quando você está começando a montar um salão. Eu aconselho a você correr de representante. Esqueça representante por enquanto. Vai pesquisar na internet. Procure sites confiáveis. Assista bastante vídeo no youtuber. Pesquise na Anvisa. Vai pesquisar. Cabeleireiro, amor. Tem que pesquisar. E veja qual é a melhor solução de produtos para vocês. Então para começar. Eu comprei progressiva, Botox e selagem. Tudo pote grande. Botox de 1kg. Selagem de 1 litro para começar. Pronto. Parei aqui. Não vou comprar mais nenhuma outra. Vou trabalhar com essa aqui. E foi a que eu mais gostei. E é esta marca por enquanto que eu vou ficar. Por que eu estou dizendo a vocês? Porque não adianta você comprar marca X, marca Y, marca B, marca C. E encher sua prateleira de produto. Sendo que você ainda não tem uma clientela fixa. Tá? Então para começar. Escolha uma linha de progressiva. Uma linha que você se identificou mais. Uma linha que você já conhece. Uma linha que você já usou. E compre no seu salão. Crime para tratamento. Eu também fiz uma meta. Fiz uma lista de todos os cremes que eu quero para usar no meu salão. E eu vou usar os produtos da Forever Lease. Vocês podem usar qualquer outra marca. Eu vou comprar 5, 6 máscaras da Forever Lease. Que eu sei que é um produto profissional. De avarejo. Que são ótimos. E o custo benefício dele é bem mais barato. Por isso que eu falei a vocês. Foge de representante por enquanto. Porque a mão que tem de representante de salão. Para querer meter a faca em produtos. Não está no gibi. Então foge. Cria alternativas. Ah, eu conheço tal produto profissional. Que não é tão caro assim. E eu vou testar essa linha. E assim você monta o seu salão. E foi assim que eu montei o meu salão. Na minha sala. Gastando bem pouco. Se eu dizer a vocês que eu gastei para montar totalmente o meu salão. Até agora eu gastei 400 reais. Para montar o meu salão. Porque as outras coisas eu já tinha em casa. Secador, prancha, escova. Acho que foi toda aquele... Aquelas coisas que comprei para o salão. Você lembra da minha mochila do vídeo? Dos materiais do salão? Pois é. Eu gastei 250 reais naquela mochila toda com produtos para os materiais do curso. E é esses materiais que eu gastei do curso. Que algumas pessoas acharam um absurdo. São com esses materiais que eu estou trabalhando com minha casa. Olha o investimento. O que me rendeu fazer todo aquele investimento daquela mochila para o curso. Que são esses materiais aí que eu estou trabalhando com a minha casa. Que eu já tinha em casa. Então, essa é a dica para vocês. Assim que eu terminar de montar o meu salão todo aqui na minha sala. Porque eu vou pintar a parede. Ainda vou colocar o espelho. Ainda vou colocar as prateleiras que eu quero colocar. Por isso que eu não vou fazer o vídeo assim. Ah, de tudo o meu salão na minha sala. Porque ainda tem prateleiras que eu quero colocar. Mas eu só vou colocar essas prateleiras. Depois que eu pintar a sala toda. Aí eu venho e mostro a vocês um tour completo do meu salão. Ah, esse meu lavatório está lá fora. Porque ele não coube no meu banheiro. Então ele está lá fora. Essa é a foto aí. Eu vou ajeitar toda essa frente de casa. Aproveitar aí o carnaval. Que eu não vou viajar esse ano para a Margoza. Eu vou trabalhar ajetando aí fora da minha casa. Vou tirar o portão. A gente vai cimentar. Vai estar tudo bonitinho aí fora. Porque o lavatório vai ficar lá fora. Tá? E é assim que a gente começa. Aos poucos. Tá? E agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo aí ao nosso redor. O nosso esforço. Sabe? Sem querer pensar muito alto. Vamos começar de baixo. E ir evoluindo aí aos poucos. Tá bom? E se você está começando agora. Querendo montar o seu salão. E não sabe como. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Gente. Pesquise. Tá? Vai em bazares. Comprar coisas usadas. Usadas, mas boas. Tá? Que sirva realmente para você trabalhar. Invista. E vá fazendo aos poucos. Aí o seu futuro. Isso serve para qualquer coisa que vocês foram fazer na sua vida. Tá? Pense no que você quer fazer. Pense no futuro. Tá? E tudo que vocês fizerem. Tira aqueles 10%. Guarda. Porque vai servir para você aí melhorar a sua empresa futuramente. Então é isso aí. Espero que eu tenha cuidado de mais um vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá like aí. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo para vocês. Deixa aqui seus comentários. Tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.